Olá, sejam muito bem-vindos. Confira agora as lives que teremos para hoje, sexta-feira, 2 de 10. Se faltou alguma live, já deixa aí embaixo nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva, se deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Então vamos conferir as lives que teremos para hoje. Comentem qual a melhor live de hoje, já deixa aí nos comentários. Então, chega mais de enrolação e vamos conferir as lives de hoje. Cida Moreira, em casa com Sesc, que dará início às 19h. Link das lives estará na descrição. Ainda tem a live Só Modão, Só Modão com Léo Magalhães, às 20h. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje no YouTube, já deixa aí embaixo. Ainda Sandro Lúcio, às 19h. Também tem a live da Banda Crazy, às 21h. Comentem e deixem seu like. E também tem a live Demônios da Garoa, às 19h30. Confira em outras plataformas. No Instagram, tem a live Bate-Papo, com Paula Toller, às 18h. Ainda Tereza Cristina, às 20h. Essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Já deixa aí embaixo nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui, ainda não é inscrito, já se inscreva-se. E deixe seu like, ative o sininho e receba as notificações. Seja todos bem-vindos. Seja todos bem-vindos. Seja todos bem-vindos. Seja todos bem-vindos.